Francisco Marques, como foi a tua experiência no programa do Carna Mais Estranha? Qual é a tua melhor memória dele? Eu entro na tua Carna Mais Estranha e só tenho histórias malacas Não me digas que estavas a te ficar Não, mas passei uma noite inteira isto foi em 2012 não estou em erro que é a primeira do Carna Mais Estranha 2011 ou 2012? 2012, não estou em erro passei, e eu estava numa fase de eu vou mudar de vida apetece-me ter um trabalho normal apetece-me chegar ao final do mês pensava eu, não é? apetece-me chegar ao final do mês e ter a certeza que tenho dinheiro para a renda então passei uma noite inteira a procurar trabalho isso é autêntica até me eram oito da manhã a procurar trabalho de motorista barra segurança porque é uma cena que eu adoro conduzir adoro fazer segurança porque eu adoro esse mundo fui instrutor de Krav Maga e pratiquei Krav Maga durante alguns anos e eu disse eu vou ser motorista privado andou um gajo a estudar no consultório o que é engraçado é isto isto foi a terceira vez que me aconteceu na vida eu tentei três vezes cheio da música e nunca consegui e vem agora o resto da história que é deitei mais oito da manhã às nove da manhã telefona-me o Gonçalo Pernas Dan Mall bom dia e tal Gonçalo Pernas a gente não se conhece pessoalmente mas era para ir para Viscar fazer uma reunião por causa de um programa que é tocar numa estranha foi a Filipe Arribas que deu o teu nome que a Filipe Arribas que trabalhava nem de mal na altura trabalhou comigo na Valentino Carvalho a fazer um programa de televisão isto depois é tudo muito pequenino como tu sabes não é? malta que cruza-se aí que era um programa apresentado pela Julio Tonheiro entretanto mais uma vez eu sou chamado que há um gajo que diz que não que diz que não que não podia e que tinha muito trabalho etc etc pá eu achei o projeto muito engraçado e e disse que sim pá e de um momento para o outro abandonaste uma carreira de motorista de segurança eu deixo não foi mais mais importante que isso que foi uma transformação que eu vi que eu nem sequer percebi o que aconteceu mas aconteceu mesmo eu deixo de ser o gajo da boys band logo ao fim do do metade do do problema do programa para ser o senhor professor uma cena que eu já fazia já dava a aula este canto não é? e eu disse querido pá mas olha ok era o que era o que tinha que ser quer dizer deixas de ir a entrevistas de emprego que era o que estás a dizer de motorista de segurança e passas a ser o senhor professor ok já percebeste? e eu disse já ok fiz portanto a memória a memória que eu tenho a melhor memória que eu tenho deste programa é é o princípio como é que isso aconteceu? é o princípio como é que isto tudo aconteceu o resto é só diversão é só e não é assustador quer dizer não é eu sei que muito vou-te fazer esta pergunta já sabendo a resposta mas pode assustar isto não é? como é que um acaso parece que é um acaso parece que foi por acaso porque foge do teu controle quer dizer como é que tu no dia anterior o que é que não foge do teu controle? é tudo não é? tudo foge do nosso controle a sensação de segurança que nós temos seja nos nossos trabalhos seja a conduzir um carro isso é tudo uma ilusão a gente não sabe há muitos há demasiados fatores externos que condicionam essa sensação de segurança que a gente tem eu vou pela rua mas eu sei que vou seguro porque eu estou atento às cenas não cai tu pior em cima quanto mais esperas pois cai-me uma cena qualquer em cima não é? e agora onde é que está essa sensação de segurança? não é para ter medo não é para andar na rua com medo não é para fazer as coisas na vida com medo não é? mas é ter esta esta noção que essa sensação é uma ilusão vive aceita aceita é que vai tudo parar à mesma palavra aceita e quando nós aceitamos tudo se torna mais aquilo que nós estávamos a falar off the record que é não podes passar a vida inteira a dar graças porque seja aquilo que tu quiseres não é? o universo ou Deus ou enfim por coisas boas que acontecem na tua vida coisas que tu consideras que são boas e depois quando te acontece uma cena qualquer assim marada a primeira pergunta que tu faz é assim porquê? porquê eu? eu que não faço mal a ninguém que injustiça então quer dizer as coisas boas são justas e as coisas mal não são isto é muito isto é para mim é simples não é? é complexo é simples eu compreendo que seja complicado eu vi a minha mãe ainda viva a ter um cancro e eu sei porque é que a minha mãe teve um cancro e sei porque é que ela felizmente conseguiu ultrapassar aquilo mas era foi uma mãe espetacular pá mas foi uma mulher que tinha uma vida do caraças mas ao mesmo tempo tinha muita frustração ali dentro dela achas que foi kármico? não tenho as dúvidas tudo ou a maior parte das coisas que vão depois para o nosso corpo físico vêm do nosso campo espiritual eu acredito piamente nisso piamente nisso mesmo mesmo os pensamentos tóxicos vai decorrendo vai decorrendo por dentro pensamentos e noções vamos ver eu bebo coca-cola todos os dias os meus rins vão estar vão obviamente vão ficar secos de uma passa do lado não é? então porque raio é que eu vivo sempre frustrado pá zangado com toda a gente pá invejoso porque é que isso não sabe refletir no nosso corpo? é só as cenas materiais que a gente põe para dentro? não eu pelo menos equiparo as coisas assim não é? para mim é super simples é tranquilíssimo é raríssimo por isso é que eu estou sempre assim zen sim não quer dizer que não saboreis as coisas boas que vêm eu saborei tudo saborei tudo inclusive é aquilo que eu não gosto não é? aquela carta que eu recebi de 7700 euros para pagar por causa de uma coisa a primeira coisa que eu fiz foi é o choque pá somos humanos é um choque é pá não acredito nisto mas logo a seguir não é obrigado obrigado mas genuíno gratidão obrigado por receber esta multa esta coisa para pagar é pá mas é difícil e a seguir tu sabes que eu contei esta história não interessa estar a contar aqui mas eu contei esta história e a seguir resolveu-se mas quando a malta receber aquela cartinha das finanças no final do ano com os impostos que tem que pagar é este o espírito que tem que ter obrigado não é tens noção do que é que fiz olha estás a pagar também exatamente é a fatura a pagar por tudo aquilo que fizeste diretor ejaculativo é o nome é o nome tão bom como outro qualquer que é feito do resto da banda ainda são todos amigos almoçaradas é isso não não quer dizer estamos juntos todos falamos todos o Capinha está por cá continua lá na vida dele um tiktok ele agora é rei do tiktok é? é ah ok e o tiktok é não sabes o que é tu tens uma filha tens que saber o que é o tiktok isso é que é qualquer coisa das redes sociais pergunta a tua filha o que é o tiktok eu vou perguntar tens uma filha adolescente ainda por cima ela sabe sequer ela tem conta no tiktok e faz-se nos tiktok não sabe não faço ideia eu não tenho pronto mas pronto é divertida é eu acho que sim o Ricardo é piloto da TAP o Jimmy acho que mora ali para a margem sul também e tem negócios não é de casas não é o que tem um negócio de casas o que se é de casas é de viaturas eu acho que é mais viaturas o Joca é gerente de um de três restaurantes de uma cadeia de três restaurantes na Alemanha vive na Alemanha para aí há dois dois, três anos se calhar e está tudo está tudo muito bem portanto não há e eu cá continuo vida social é o que é não estamos naturalmente estamos muito muito afastados reunimos-nos no final deste ano para fazer o Coliseu dos Corais no Revenge of the 90s depois havia a hipótese de regressarmos à estrada este ano mas este ano para uma última tour mas pronto estamos todos parados estamos todos nem há vislumbre quer dizer não estamos assim tão parados porque a malta tem que se readaptar tem que se reinventar tem que se reinventar isso é até em alturas ditas normais tem que se sim sim a malta tem que nos adaptar tu fazes aulas presenciais ou à distância faço online sim eu quando tu calculas as minhas aulas todas presenciais todas eu fiquei a zero assim e eu autoconfinei-me antes deles darem a ordem a ordem de confinamento porque eu entendi ok existe aqui esta atividade estamos dois a cuspir um para cima do outro autenticamente portanto bora lá a gente não sabe o que é que é este bicho vamos lá confinar já que é por causa das tosses e agora tenho três ou quatro que já estão a gravar em estúdio já estão precisam de trabalho mais específico online já não já não serve esse propósito e então vão lá a casa o sítio onde eu dou também é rejado e é grande mas são e eles eu sei que são pessoas que estão confinadas portanto não tenho muita exposição a outros eu peço-lhes sempre para ver mede a temperatura se sentes algum sintoma o que quer que seja não venhas e se eu sentir a mesma coisa eu digo também mas de resto tem sido online que era há muitos anos atrás houve um gajo que me propôs dar aulas era uma plataforma que era world wide portanto era para o mundo todo e eu disse sempre que não disse sempre que não mas calhar não estava na altura pois não é? porquê? porque eu sempre achei que é importante ter a pessoa à minha frente porque eu não eu não trabalho só voz a pessoa não sabe o que é que eu estou a fazer nem interessa mas eu trabalho só voz aquele ser que ali está à minha frente às vezes diz diz uma palavra e eu imediatamente diz um vocalizo começo um vocalizo isto já aconteceu e eu digo assim ok vamos parar não é a altura vamos beber um café ok e estamos uma hora a conversar e eu ofereço-lhe aquela aula porque ele precisava de ter aquela conversa e eu não fazia ideia de nada só que castanha era aquilo que eu estava a dizer a voz fala comigo a voz é como se me dissesses qual é o teu estado de espírito mas às vezes vai pedir ajuda ou atenção só portanto é tranquilo mas entretanto pá deixe de ter andei ali duas ou três semanas meia morado da cabeça lá fui eu ok isso que foi agora lá e obrigado sem pedir nada sem pedir absolutamente nada nem orientação nem nada agradece só agradece só uma coisa muito pode parecer muito esquisita mas agradece ficaste sem alunos nenhum ficaste sem 35 alunos agradece achas que é uma prova não há problema não 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 prova do quê? não sei uma prova até para a tua prova do quê? a prova da tua capacidade de aceitação de ok de resposta isso é se tu viz que a vida são testes constantes estamos sempre a passar por testes por provas tu não vês isso dessa maneira? não 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 mesmo mas respeito quem quem por exemplo vive a vida com só consegue funcionar por exemplo com um objetivo sim é um desafio quase um desafio depois acaba aquele e começa o outro etc etc eu percebo perfeitamente percebo perfeitamente e de repente não tem alunos de repente como é que eu vou pagar as contas? é exasperante mas isso aconteceu não é? e e depois de repente foi ali duas três semaninhas ali de marasmo com calma tranquilo e a seguir um dia não sei quando quero fazer um vídeo vou começar a dar aulas online vou ver se as pessoas querem mandei umas mensagens fui ao meu estúdio em Lisboa trouxe o material para casa para ali no meu estúdio em casa e montei ali uma nave espacial para para poder olha aquilo que tu vês ter micro comunicar com as pessoas através do meu micro que passa pela minha placa de som e pela minha mesa etc e eu ouço para ter mais qualidade técnica não é? e eu ouço as pessoas através dos meus monitores de estúdio não é o som do do computador entende eu aí consigo ouvir tudo tudo e mais alguma coisa e pá e de repente seis depois foram nove depois foram mais sei o que estás com as classes e eu não posso esqueçar não posso queixar de nada porque tinha só a ver com 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 a minha atitude como é que tu queres que as coisas cheguem a ti se tu não se tu não trabalhas se tu não pões sim é mais fácil vitimizar se queixar e chorar não é mais fácil às vezes é o mais confortável eu acho que quem se vitimiza ou quem acha que as coisas que o mundo está contra eles é pá porque infelizmente tem está com problemas pode ser podem ser problemas de depressão pode ser problemas de autoestima pode ser problemas de vida mesmo e a cabeça não consegue funcionar tranquilamente isto é é normal não é? isto é normal portanto La Chomba pergunta-me La Qui? La Chomba é o nome da minha cadela o que é que quer dizer La Chomba? pá Chomba estás a ver não sei se consegues ver aqui isto sou eu está aqui a minha cadela chamada Chomba e a Chomba é um termo que no Panamá usam porque a minha minha era do Panamá e que eu não conhecia este termo La Chomba é como se fosse é um termo que eles usam carinhosamente para aquelas pretas ou negras vá vão ficar ofendidos com a palavra preta ou mulatas mais sensuais La Chomba a Chomba a Chomba a preta sensual e qual foi a maior dificuldade no a tua cara não é estranha? foi provavelmente gerir ecos muito honestamente foi gerir gerir ecos de modo a que eu não eu nunca me podia esquecer que as pessoas viam-me como uma espécie de estrela do programa porque felizmente deram-me esse destaque e eu estava ali em todos os programas e eles foram muito queridos comigo desde os apresentadores aos júris aos concorrentes sempre a enaltecerem-me etc quando eu dizia sempre mas atenção a maior parte do trabalho é deles isto é inquestionável mas eu tinha que ter sempre muito muito bem enraizado dentro de mim que eu eu era um veículo facilitador e as estrelas eram eles e tu estás a dizer a alguém que já tem uma carreira de não sei quantos anos ou que já sabe cantar etc faz assim faz assim faz assim não tem que ser experimenta assim olha eu vou exemplificar se tu achas que faz sentido na tua cabeça ou seja o meu ensino foi sempre com base na consciência e eu interiormente pensava sempre ok isto é dado a tua alma para a alma deles se a alma deles reconhecer que vale a pena eles vão aceitar não entres no caminho do ego de eu é que sei que é que sou o professor não, não, não e isso para mim foi sempre uma coisa que tinha que estar sempre muito bem muito bem presente tu percebias logo quando é que havia mais mais ecos tem ecos mais sensíveis do que outros sim, sim, sim claro e tive coisas situações mais mais complicadas que não vamos aqui não vamos aqui não, não, nem vou dizer obviamente mas tive situações complicadas das pessoas não ou pensarem que eu que eu pá pessoas que tinham algum receio de receber ordens filmadas ver o que é que os meus fãs vão dizer mas este cara é que me vai ensinar coisas não sei o que eu tive situações dessas e algumas resolveram-se a bem conquistar-se depois não, não foi questão de conquistar foi questão de continuar a ser o mais honesto e mais sincero houve uma situação que mandei sair pedi à equipa de filmagem e antes de hora para saírem e fiquei sozinho com a pessoa e disse pá isto é um programa de televisão eu já percebi que tu não queres muito receber ordens mas também tens de ter cuidado com o que dices porque se tu estás a dizer as neiras eu não te posso deixar dizer as neiras aqui se tu estás a tentar fazer uma coisa qualquer e não estás a perceber que eu te quero ajudar só tu estás a prejudicar portanto tu estás a pensar nisto ao contrário o lego a funcionar de é que sei vamos arranjar a minha a minha sugestão já está a palavra certa vamos vamos arranjar a maneira de fazer umas VTs que são as as reportagens engraçadas e se tu achares que as coisas que eu te digo servem para ti utiliza se não não utilizes eu não me importo nada tu chegues assim acima do palco e faças aquilo que está a dizer a minha consciência está completamente tranquila estás à vontade eu não vou ter perdão eu não vou ter receio que as pessoas digam que pá você não conseguiu trabalhar este gacho você não deu não deu boas boas indicações não há problema nenhum eu não tenho esse problema portanto e em última instância a gente até pode trabalhar muitíssimo bem aqui durante a semana e tu chegares lá pá e entra o teu instinto e eu falava muito nisto com eles que é tome atenção porque os nervos o instinto de sobrevivência começa a funcionar e vocês vão fazer aquilo que estão habituados a fazer e esquecem tudo essa é a minha dificuldade quando já tens cantores profissionais que vão para a sua zona de conforto não, eu vou cantar assim como eu gosto de cantar comecei a cantar não, mas isso é inconsciente claro inconsciente porque independentemente de ter tido chatices com A, B, C ou D nunca vi nenhum chegar àquele palco e não querer fazer com o maior bril que eles conseguiam nunca porque às vezes e nisso eu tiro o chapéu a todos às vezes é mais difícil se calhar não por uma questão de ego mas por uma questão lá de estado de vícios vícios no bom sentido ou de hábitos hábitos enraizados profissionais há anos e anos é instinto sobreviver alguém que canta há pouco tempo é instinto isto não tem nada a ver com coisas racionais sim é falha um bocadinho da letra ai, ai, ai puma entra imediatamente o lixou-se o personagem não é? entra o cantor logo logo, logo, logo quantas e quantas vezes e tu? mas com cantores muito experientes com cantores extremamente experientes é impressionante tu ensaibas com eles quantas vezes por semana? era muito pouco no máximo estávamos três três vezes no máximo era de uma hora duas horas uma hora uma horinha uma hora era muito pouco por isso é que eu dizia tantas e tantas vezes que pá aproveitem o máximo e depois trabalhem em casa e dizia que o grande trabalho ali feito era dos cantores era deles pá porque eles é que iam para casa bater e bater e bater e bater e bater nenhum deles te contratou fora para ter as mesorinhas não são duas da manhã podes dar aqui um pulinho aqui a casa só para me dar mas eu vibrava com as mais pequenas vitórias estavas lá nos vivos nos diretos estava sempre mas o teu trabalho já estava feito sim eu não aparecia nos diretos mas eu estava sempre lá porque tinha que havia sempre reajustes de última hora e como nós fazíamos soundcheck antes do programa começávamos ali às duas da tarde o programa tinha que ser todo ensaiado portanto com câmaras e micros e luzes e etc figurinos maquilhagens era tudo havia sempre eu assistia ao soundcheck para ajudar a fazer som e para ver se eles estavam confortáveis e depois para ter ali alguns últimos reajustes que pudessem ser necessários e depois assistia ao programa nunca ou era raro ir assistir ao programa lá dentro quando eu gostava de ficar na sala de produção sozinho a ver televisão pela televisão a ver televisão pela televisão porquê? porque aí é que eu tinha noção como é que o som saía e muita vez conseguia dar uma ajuda uma coisa é o som de estúdio o som de estúdio está sempre maravilhoso a coisa que está a sair o que está a sair na televisão às vezes precisava ali de um ajustezinho lá eu ia ter ao carro de exteriores é pá está-me a soar assim 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 assado não sei o que mais e eles pá bacanas é uma equipa espetacular Isto é uma pergunta técnica sim e repara estás a falar com alguém que é um leio completamente na matéria é como a mim é mas eu há pouco falavas por exemplo o tipo que tem um ouvido absoluto pá é tramado porque está sempre a ver está tudo desafinado não te esqueces do que vais dizer essa questão do ouvido absoluto conheço um puto do Porto que é um excelente tecnista imagina que estás a fazer uma cena em dó e o cantor precisa de fazer aquilo em lá maior baixar no teu e-mail pá a coisa mais fácil é tu já tens aquilo treinado em dó vais ao transposo três toquezinhos baixas no teu e-mail e tocas a cena esquece não dá porque ele sabe o que é que está a tocar e está a ouvir outra coisa é horrível é horrível então não, não dei a pessoa aqui um bocadinho que eu tenho que tocar esta cena no concerto exato ok, já está são gajos muito bons, não é? já está sim, sim é horrível desculpa mas a pergunta é que tu enquanto professor de canto sim quais são os uma vez eu consigo colocar a questão da maneira certa quais são os os erros maus hábitos que os cantores têm que te chateiam mais vou dar aqui um exemplo há aqueles cantores que falam que cantam muito assim e outros que eu tá 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 é tanto o que eu deixou dizer consegues destacar-me aqui dois ou três erros para que a malta que pensa canta muito bem sim mas eu não vejo isso como erros eu vejo isso como personalidade vocal ok agora tanto que eu cá está é tal coisa mas porquê que eu vou olhar para alguém que canta assim de uma determinada maneira pá é assim que ele quer cantar é pá porque é que ele está a fazer aquilo é que ele está para mim eu posso gostar ou não gostar agora eu tenho é que fazer o diagnóstico primário que é estás a cantar assim porque queres cantar assim ou estás a cantar assim porque não sabes cantar de outra maneira porque se ele coloca sem a voz nasal diz-me várias coisas logo ao princípio que é este gajo não tem técnica focal e então é o mais natural é colocarmos na cavidade nasal porque isto é enorme nós vimos aqui cartilagem um bocadinho doce aqui a sair mas interiormente isto é uma cavidade enorme por onde o som reverba todo etc eu tenho que perceber canta assim porque queres ou canta assim porque não sabes cantar de outra maneira e vamos começar a explorar a voz de outra maneira é sempre o aluno que escolhe como é que quer cantar o maior erro que algum professor de canto pode cometer é impor a sua visão da coisa a nível de personalidade vocal ao aluno por exemplo ele é que sabe não consegue como é aquela música do Lusitana Paixão não é? que é um exemplo não condena esta paixão há muitos cantam assim certo ou errado? sim então não quer dizer que esteja certo ou errado mas não te causa porque é que ele não canta aquilo com a voz líquida? isso aí vamos entrar na barreira do gosto e isso não tem discussão ok eu posso isto já aconteceu há alguns amigos meus e não sei o que eu vou ouvir isto está espetacular está espetacular mas eu não gosto pois aí não há nada a fazer só que tecnicamente está muito bem misturado está muito bem tocado não sei o que mas não é a minha praia não curto não vou consumir mas analisando aquilo tecnicamente está espetacular parabéns a barreira do gosto sim e não se escuta tu tens um programa fantástico montes de malta que não sei o que e pá e depois há um que por acaso até tu lhe das ouvidos às opiniões que eu tenho quer dizer é uma pessoa que tu gostas de ouvir de fazer e mostrar as coisas e tal e o gajo diz pá eu não curto nada tu ficas se ligares a isso ficas de coração partido sempre não é? é uma questão de gosto um gajo pode dizer gosto não gosto pronto olha é tal e qual ouvires um cantor excelente e pá e acabas de ouvir o gajo grande a voz mas não me passou nada estou aqui é como se tivesse ouvido isto com um preservativo enfiado na cabeça portanto a técnica irrepreensível nem sempre significa não na minha atenção na minha opinião mas é curioso porque tu és um professor de técnica porque ensinas técnica também sobretudo sim sim mas eu te explico também outra coisa que é o equilíbrio entre a alma o corpo o coração a tesão de fazer as músicas este equilíbrio entre a técnica e estas coisas todas que eu acabei de fazer é que é o grande segredo não é? umas vezes tens que ser mais técnica outras vezes tens que ser mais emoção outras vezes tens equilibrar aquilo outras vezes podes largar a técnica toda e ser só emoção e ser só emoção e as pessoas desculpam e está tudo certo este é que é o grande equilíbrio este é que é o grande segredo de um cantor se tornar consistente e transmitir aquilo que está a dizer às pessoas tu vais para cima do palco se vais só reproduzir uma coisa qualquer ok? por muito bem que tu cantes não vais passar nada não vais passar absolutamente nada até no lírico que são os mais tecnicistas tecnicistas porque tem que ser canta-se de uma maneira muito específica etc há esta mistura há coisas que são as estrelas não é? a voz sai do nosso corpo portanto conforme tu acordaste conforme tu te sentes conforme é o dia o tempo a altura de vida em que tu estás assim vai sair a tua voz a maravilha deste instrumento é essa é que nós nem nunca cantamos a mesma música duas vezes da mesma maneira nem temos dois dias seguidos a mesma voz a mesma voz no sentido de a materializarmos da mesma forma porque depende tudo disto e disto não há cabeça e coração não há outra hipótese canto tanta vez que eu disse pá sabes o que é que me falta ouvir aqui nesta canta-se muito bem coração não não corpo canta com o corpo junto ao corpo há quem perceba há quem não perceba não é? mas quando eles são mais novos não percebem são miúdas e querem cantar miúdas no sentido de serem adolescentes 16, 17, 18 18 anos cantarem coisas mais densas e eu começo a olhar para elas e digo assim o que é que tu vês quando ao espelho quando tu olhas para o espelho vês uma mulher bonita vês uma coisa ou vês o que é que tu vês ou seja se não souber abraçar a mulher que são não conseguem não conseguem perceber esta noção de corpo de de pôr lá portanto que tu costumas há uma expressão que é alma velha que tu vês às vezes crianças de 9 anos pá com voz com maturidade incrível aquilo não é normal aquilo não pode ser normal aquilo ultrapassa qualquer técnica aquilo ultrapassa qualquer cena é uma alma velha que ali está aquilo já nasceu assim vai-se fazer o quê? deixa-me eu entanto perdi aqui o meu computador Marco tens aí para fecharmos aqui isto dona Badalhoca Carlos onde havia mais é que a conversa estava a ficar muito séria percebes Carlos onde é que havia mais Badalhoquice nas grandes cidades ou nas festas das vilas e aldeias? em todo o lado em todo o lado em todo o lado eu imagino Badalhoquice sim a palavra é essa ô Carlos a palavra é essa Badalhoquice então isto era hoje nós estamos nos loucos anos 90 não é? eu acho que há Badalhoquice e Badalhoquice de todo lado portanto mas há coisas que aconteceram nos anos 90 que acho que dificilmente aconteceriam agora não é? não tenho as dúvidas não tenhas a mais pequena dúvida se aparecessem agora os de Arrasar ou o Excesso ou o Milénio não iam os tempos aquilo o fenómeno das Boys Band nos anos 90 é um sinal daqueles tempos não é? só podia acontecer naquela altura é irreproduzível agora em 2020 por tudo e mais alguma coisa sim 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 os tempos são outros a globalização é outra a não ser que seja uma espécie de um regresso é muita gente tu veres 20 anos depois encontraste com pessoas que se conheceram num concerto e casaram e já levam dois filhos isto é muito engraçado não é? e os filhos estarão a ouvir as músicas que eles ouviam ou seja ela era a menina ela era a miúda que ele era o gajo que foi panalagem e juntaram-se são pais agora e recordam isto tudo como uma soldade do caralho isto é engraçado no concerto de reencontro do coliseu do coliseu provavelmente não faço ideia provavelmente não mas tu viste o público não é? pá vi mas esse esse espetáculo foi um bocadinho o espetáculo não foram três músicas ah ok ok sim porque estavas estavas inserido numa festa de Revenge of the Night era a passagem era a passagem é tudo muito especial era tudo muito especial sim não foi um espetáculo só dos exato Eusébio última pergunta bom convidado sim senhor para mim era o único que cantava naquela banda e a rainha da noite é aquela esta música vai espera isto é lindo a música mais chave naqueles tempos que usar botas naqueles mais célebre naqueles tempos que usar botas com só 10 centímetros e cabelo lambido era moda senc porque é que achas que hoje em dia o fenómeno das boys band já não bate tanto como antes e qual é ou era a receita perfeita para o sucesso de uma boys band continua a haver boys band agora já com 30 elementos 20 e tais se vais ao K-pop na música da Coreia ah é? a música coreana diz eu tinha uma aluna que era louca por K-pop e aprendeu porque eles metem os vídeos em coreano e como se diz em inglês ok fonética ok aprender a fazer aquelas procurar K-pop porque eu não estou a par do fenómeno K-pop K-pop é uma indústria não tens bem a ver e são boys bands girls bands mistas mas com algumas tem 20 e tal elementos depois só aparece uma formação de 9 depois aparece uma formação de 17 depois não sei o que mais mas é um fenómeno completamente diferente e é localizado só não não mundo inteiro mundo inteiro antes de ir fazer o que? eu é que sou o ermita das redes sociais e tu é que não percebes já disto não estou a par no fenómeno K-pop se calhar porque tenho 46 anos K-pop não estás bem a ver isto é uma cena é um pensei que fosse uma coisa mais asiática não 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 gravarem com artistas com artistas norte-americanos acho de K-pop essa é uma cena vê lá aí que definição de K-pop é um mundo é um mundo e produções à americana aquilo é mesmo vídeos à grande é localizado no sentido de que é música K-pop coreana sim claro é uma coisa muito localizada mas é um fenómeno mundial claro mas é um fenómeno mundial claro ok portanto continuam a haver continuam a haver e é e é uma um são bandas muito viradas para teenagers sim com forte implementação a nível de rede social é tudo muito estimulado visualmente musicalmente as coisas são são músicas fáceis são músicas agradáveis que está bem tocado que está bem gravado sendo que é muito fácil aquela música que tu até podes ligar ou que estás ou que estás ali e com coreografias deve ser não gosto quem são os primeiros foram os se é o Taj e And Boys não faço a mesma ideia diz que sim diz que sim foram os originais há umas bandas que eu não me lembro do nome delas mas há uns que são muito desconhecidos eu não estou a par isto comparado com o que é agora esquece não há nada a ver é o visual isto era isto é 90s ainda isto é menos 90 ainda agora esta banda esta banda é de 92 a 96 ah sim isto é os primórdios que agora já são bandas de 30 pessoas sim é tipo se que tu só leia tem várias muita dança ou seja basicamente a mesma coisa só que muito mais elaborada e adaptada aos tempos de anos com as redes sociais a funcionarem como tu disseste deve ser coreografias para o TikTok tu não sabes o que é tens de saber eu sei o que é eu já ouvi falar no TikTok já ouvi falar no TikTok eu sei o que é o TikTok não faço ideia e tu sabes o que é que é o K-pop pronto o que é que se tem que fazer para se TikTocar olha eu também não sabia mas foi por acaso à conta do confinamento acabei por ser o lord do TikTok o capim é o rei do TikTok eu vi umas cenas tuas com a tua mulher uma forma de expressar o amor e a cumplicidade que tenho com a minha mulher foi através do TikTok o TikTok para mim serviu a oferecer para isso portanto já valeu a pena muito bem muito bem como valeu a pena meu caro que tens vindo aqui obrigado gostei muito 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 ter-te aqui não senti nada defraudado pelas expectativas que tinha ainda bem que tiveste aquele sonho é outra coisa que tens de habituar a não fazer não, não, não criar expectativas não, não, não eu também aceitava tivesse sido uma merda também dizia olha foi o que é olha que belo cagalhão olha que belo cagalhão e aceitava e aceitava não foi o caso de todo gostei mesmo de ter aqui serviu também para desmistificar um bocado a ideia que muita gente pode eventualmente ter tido se bem que tu com esta história não estás para aí virar não estás preocupado naturalmente nem foi por nem foi por essa razão que tiveste cara mas eu eu tinha algo me dizia que pá este gajo pá tem que vir cá porque é muito mais do que só aquilo que transparece na no esta cara de uma estrada e no meu caso mas isso mas isso era o que eu dizia ali há bocado que é sou exatamente o meu gajo malta que tenha trabalhado comigo ao longo dos anos se tu perguntares vai-te dizer não é aquilo e talvez por isso eu costumava muito dizer falar dos chutos neste sentido porque é que os chutos são foram sempre muito reconhecidos não estamos ali a ver coisas tecnicamente do arco da velha nem muitos gajos muito complicados não sei o que aquilo é aquilo é muito fixe é muito giro e a malta segue os chutos há 30, 40 anos porquê? pá e eu dizia porque os gajos são muito verdadeiros e coerência não é? e coerentes na sua verdade aquilo que tu ouves no disco aquilo que tu vês na televisão dos gajos é aquilo que tens ao vivo e isso em última instância é verdade é o segredo do sucesso é o do sucesso do sucesso continuado eu defendo quem faz o teu sucesso são os outros não vivas nem à espera de reconhecimento nem à espera de ter sucesso vive e faz faz aquilo que tu achas que está certo e os outros porque os outros é que vão definir os outros é que vão definir o teu grau de sucesso sim mas aquilo que tu fizer a tua gajos é muito bom ok mas depois tens outro a dizer pá aquele gajos não vale nada e agora acredita naquilo que tu és e faz deixa de dar o grau de sucesso que nós temos ao longo da vida são os outros que definem não somos nós concordo em absoluto nós só podemos dar aquilo que somos mais nada concordo em absoluto o que tu dizes de fato são os outros que acabam por definir o sucesso se o entendemos como o sucesso de enfim de fama estou a falar nisso no sentido de que é quem quem te consome exato quem te consome mas também é verdade que o segredo desse sucesso continuado no tempo como é o caso do chute de pontapés é a coerência coerência na verdade se tu fostes permanentemente estamos no final da nossa conversa não vou aqui até porque pode ser um assunto delicado o porquê do final dos de arrasar mas que há projetos como os de arrasar os excessos e por aí fora as boys band se calhar a essência será que aquilo era verdade será que aquela relação aquela boys band aquele grupo eu parti sempre do princípio que aquilo era um projeto com data de validade há uma amiga da minha mulher que tem uma expressão ótima que é tudo como é que é tudo dura tudo é para sempre enquanto dura sim tudo é para sempre enquanto dura e é verdade portanto mas eu sempre sempre vi este tipo de projetos com uma data de validade a gente não sabia quando é que era quando é que não era mas o que tu fazia? no caso dos de arrasar eu escolhi sair da banda eles depois decidiram não continuar mas outras bandas é por haver saturação outras bandas é por deixar da verdadeira essência deixar de acontecer há muitas coisas outras é porque desaparece um elemento pá e já não faz sentido já não é a mesma coisa é diferente não sabe e há outras que é há de eterno e vem um e vem outro e etc e as coisas continuam a fazer sentido continuam a fazer sentido Carlos CC muito obrigado enquanto embarcado quem sabe na televisão quando eu for novamente convidado para eu não sei cantar ia ser tocar no mestre veja lá se ele me convida para um churrasco ou uma coisa olha também pode ser também pode ser uma bela refeição não convida-me para um programa televisão não mas agora que falas nisso até podemos combinar aí um gandavinho uma gandavinha à sala lentejana eu agradecia isso sim é para isso que tu queres chegar olha com o Marco e com o Morato o Morato também gosta pouco estás a ver gosta pouco gosta gosta de grelhar peixe bom também olha agora exatamente tens o Marco Horácio agora está na TVI também portanto há aqui fortes probabilidades de vocês se encontrarem ele vai para a TVI eu não faço ideia bom tu também não tens o que eu ia dizer que eu não faço ah estás a falar deste Marco do meu Marco ou do Marco Horácio deste Marco não estava a falar vou falar do Marco Horácio ah do Marco Horácio tu é que és e do meio sabes coisas que eu não faço ideia não é vai apresentar o programa mas pronto porque eu sou sou o maior outsider como é que é possível insider do mercado deve ser o gajo que está mais fora dentro é o gajo que está mais dentro fora ou mais fora dentro é por isso estás assim feliz estás a ver e tranquilo porque quanto mais dentro estás não as pessoas estão muito dentro da coisa e são as pessoas equilibradas não sei isto agora dava assunto para mangas a televisão a verdade da televisão a justiça televisiva está tudo certo é tudo certo aceitar a minha vida tornou-se muito mais fácil quando eu comecei a aceitar isto é outra conversa Carlos muito obrigado obrigado pelo convite gostei-me muito de Catara quando cá regressar quer um copo de vinho tinto vai acontecer vai acontecer ou se quiser já trago pode ser qual é que é o teu vinho o vinho de Évora gostas do vinho de Évora temos bons vinhos é bons vinhos é bom vinho da cartucha temos ali da Raiolzão da Raiolz Riengos olha temos Borba os vinhos alentejano eu sou muito preso eu fiz sempre o vinho alentejano eu gosto comecei o Douro está ligeiramente diferente porque o vinho do Douro e do Dão eu não gostava não gostava muito mas a minha mulher é alentejana também e a gente tem por hábito ter gostamos muito desde que somos amigos aliás trabalhávamos juntos naquela discoteca ah pronto naquela original naquela original segurança era o quê barwoman barmaid barmaid exatamente assim que se diz e também gostamos de ter um bel jantar com berregado berregado a continuar a conversa com o copinho de vinho e gostamos muito dos vinhos alentejano mas estes últimos vinhos do Dão e isto tem que agradecer ao Toy é o grande embaixador o Toy não mas ele sabe ele sabe mesmo sabe mesmo muito de vinho muito e um gajo aprende com ele o gajo deu-me a provar um vinho do Dão que foi como é que chamou e eu digo assim epá não me faço ideia era vermelho não me faço ideia mas aquilo ficou-me aquilo ficou-me na memória por acaso o sabor epá não ligo nada eu para nomes sou terrível para caras consigo fixar epá não é estranho não é estranho mas nomes sou terrível epá temos que acabar esta conversação então bora mas depois cortas não cortas sai tudo vá eu começo a falar com o alentejano e começo logo a falar assim também eu não tenho olha são as minhas raízes captas os não eu capto os quatro a sério eu partindo a minha olhada começo a falar começo a falar encorreio estás a brincar comigo é lá isso está muito forte epá tive aí o Paulo Gonzo no outro dia o Paulo Gonzo é fortíssimo a fazer fortíssimo a fazer sotaques o sotaque madeirense dele é fortíssimo é difícil fazer um sotaque madeirense como deve ser porque o Malta às vezes resvala para o açoriano pois exato mas ele faz muita bem muito bem isto é de propósito muito obrigado Carlos já me despedi de ti quatro vezes agora é que é adeusinho adeus obrigado obrigado é tchau é tchau tchau O que é isso?